Opensource Muita gente pensa que Opensource é só Fazer um commit ali No repositório Resolvendo uma issue de bug Ou alguma coisa assim Só que Opensource vai muito além disso Opensource vai você ajudar Um projeto a evoluir E como dá para fazer isso? De várias formas Um projeto de software é um projeto como qualquer outro Você pode ajudar Onde ele estiver precisando Ele não precisa só corrigir bugs Se você souber Ou quiser organizar um evento Você pode, se você quiser Ajudar com design, se você souber Você pode, se você quiser Falar sobre o evento O projeto, você pode Até comentar com um amigo Se você descobrir um projeto bacana Você não pensou assim não Às vezes você acaba comentando Mas quando ele é Opensource É legal que Você está ajudando Um projeto que está crescendo Organicamente, sabe? As pessoas estão fazendo isso acontecer E você está sendo parte disso Isso é muito legal Essa Ontem Entrou uma contribuição minha Essa em específico Foi de código Isso dá uma sensação boa, sabe? Ainda mais quando você atualiza Por exemplo Eu fiz a contribuição E a hora que sair o release Eu vou baixar E o problema não vai mais estar lá Por quê? Porque eu parei para fazer E não levou muito tempo É uma coisa que você Falta a atitude De falar Eu vou ajudar Por quê? Porque eu consigo Por que não? Antes eu via Alguma coisa errada Numa documentação Eu via Sabe? Coisas pequenas Que a gente só pensa Ah, alguém faz Eu não preciso fazer Porque alguém vai fazer isso Só que A maioria das pessoas Pensa dessa forma Ah, eu não vou fazer Porque Não sei, eu tenho vergonha Ah, eu sou programador Eu não vou corrigir Um erro Numa documentação Eu tenho que Ser core cometer Do projeto E não funciona assim A gente acha Eu tinha vergonha Achando que O pessoal ia Sabe, rir de mim Porque Eu arrumei Um texto errado E não tem nada a ver Quando eu comecei A parar para pensar E Observar E imaginar Quantas pessoas Não Posteriormente Não deixaram De acreditar No projeto Porque O comando Estava errado Igual Contribui No projeto Do Angular Era um comando Para iniciar O projeto Que estava Com um parâmetro Errado Do Angular Elements As pessoas Iam lá Executavam o comando Não dava O Angular Elements Não funciona E parava de tentar Na verdade O comando De documentação Estava errado Quando você Arruma uma coisa Que eles não perceberam Eles ficam Muito agradecidos Porque a gente Não tem ideia Do tanto Que isso pode prejudicar O projeto E é verdade mesmo Essa que entrou Ontem Não foi Foi um fixo Mas não foi Um grande fixo Foi um caminho Que estava errado Também São coisas Que Está errado Está prejudicando Se você detectar E souber Como corrigir Não tem porquê Não fazer a correção Porque você usa O projeto Você vai estar Se ajudando E quanto maior O projeto Mais pessoas Você vai estar ajudando Então Eu acho que a gente Tem que parar De achar Que a gente Não pode fazer E tomar um pouco Mais de atitude Quando a gente usa Ainda mais Se tratando De um projeto Open Source Ninguém está mandando Perguntas Eu vou fazer Então um workshop Sobre NX Workspaces Deixa eu abrir O slide Só um pouquinho Eu só vou avisar E explicar Como o pessoal Eu coloquei o link Ali nos comentários Primeiro você tem Que registrar Ali no site Do Ractoberfest Em seguida Você vai fazer Essas requisições Em repositório público Do GitHub Que esteja classificado Com os tópicos De Ractoberfest Ou que tenha O rótulo do Ractoberfest Nele já Você pode procurar Questões Que sejam abertas Para você Que está contribuindo E também Tem o nosso Também Do Ractoberfest Brasil Que você pode Estar procurando E ajudando a contribuir E vamos lá Isso aí Estão vendo A minha tela Estão vendo Então Vamos lá O que é NX Workspace É A NARWAL N-R-W-L É uma empresa Que os Fundadores Trabalhavam no Google E o Google Trabalha Com monorepositório E o que é isso É É o que você pensou mesmo É um Repositório só Para todos os projetos É tudo Em um repositório Eles Para conseguirem Fazer isso Utilizam de algumas Ferramentas Que Por Trabalhar Dessa forma Tem algumas Partes Que mudam Por exemplo Você vai fazer um Checkout De uma frente Para a outra É mais demorado Se você for fazer Um push Você vai estar baixando Mais Mais Arquivos Então Precisa de ferramentas Que ajudem Isso Ficar mais fácil Mais rápido Eles saem do Google E montaram Uma empresa Que Ajuda Isso daí A gerenciar Monorepositórios Mas qual a vantagem Por que Eu vou usar Monorepositório Monorepositório Tem várias vantagens O código Fica visível Para Toda a empresa Sabe Quando você está Compartilhando Usando Uma interface Você Está usando A interface Outro projeto Que Precisaria usar Mas teve que Escrever ela de novo Também está usando A mesma interface Então você escreve Menos código E compartilha Mais código A chance De ter Diferença Entre Uma API E um front-end É menor Porque os dois Estão usando A mesma interface Sabe A parte de testes Também Está toda Integrada ali O reuso Não é Através De pacotes Do NPM Por exemplo O pacote Do NPM Está ali Junto É só um caminho Relativo Para você chegar Até ele Consistência Entre versões Quando você tem Vários projetos Você Precisa Gerenciar Qual versão Daquela biblioteca Você está usando Ah Esse projeto Aqui está usando Essa versão Ah Esse aqui Está usando a outra Mas a gente Precisa migrar Tem que migrar Um de cada vez Ah Essa equipe Aqui não Está com o tempo Está com o tempo Estourado Não vai dar Para migrar Onde isso facilita Quando atualiza Uma biblioteca Todas são atualizadas Ao mesmo tempo Tá Então Isso Precisa de uma Consistência Precisa Mas ele também Fornece Ferramentas Para isso Que eu vou mostrar Um breve Por que o NX Para monorepo Ele tem plugins O que esses plugins fazem Schematics Quem já trabalhou Com o Angular Trabalha Sabe o que é Schematics Você usa A CLI Linha de comando Para gerar Projeto Para gerar Arquivo Componente Serviço Interface Sabe Isso facilita Muito A vida E Builders Builders é O que faz A compilação Ali Do código Onde você está Desenvolvendo Para o bundle Que vai ser Deployado E esses plugins Permitem Fazer essas duas Essas duas camadas Que é muito útil Quando você está Falando de De um projeto Que Estão No mesmo repositório Tá Link tags O que é Link tags Link é De linter Mesmo Faz a verificação Análise Estática Ali E dá Warnings Para a gente Avisa Quando tem Alguma coisa Errada Então a gente Consegue Gerenciar Se está tudo Em ordem Ali Só que esse Vai Além da sintaxe Tá Esse é Quem pode Importar Quem Por quê Porque Ah mas vai estar Todo mundo No mesmo repositório Esse Eu não quero que ninguém Fica mexendo aqui Nessa parte do código Esse aqui é o Power business A regra de negócio Tá aqui Só o sênior Vai mexer aqui Ou ainda Padrões de projeto Não Essa camada aqui Não tem que conversar Com essa camada aqui Tá errado Você está fazendo dessa forma Tá errado Então como que a gente Previne isso A gente coloca Quando a gente cria Um projeto Uma aplicação Ou uma biblioteca A gente define Um tipo Para ela Então por exemplo Essa aqui Que eu criei É do tipo App Um projeto Tipo app Só pode depender De tipo Wire Tipo feature Tipo útil E tipo API Certo? O tipo feature Só pode depender Do tipo Wire Domínio Lógica de domínio E útil O lógica de domínio Só pode depender Do útil E o shaded Só do shaded Onde que isso Vai se aplicar Como que a gente Define isso Isso se aplica Aqui Por exemplo A gente está importando Lá O código Na nossa biblioteca Ah, mas é só isso aí? Tranquilo E como que eu vejo Que é isso que está acontecendo? Ele aparece ali Quando você coloca O mouse em cima O projeto Tagueado Com lógica de domínio Só pode depender De bibliotecas Tagueadas Para um type Um type útil Tá? Isso aqui Você pode colocar Para o seu Build Não passar Ele Quebrar O pipeline Se tiver Com algum problema Desse Então você previne Que alguém Algum Estagiário Lá vai Que ainda Está conhecendo A plataforma Ou que não é Estagiário mesmo Está fazendo com pressa Ou não entendeu Que isso não deve ser feito A gente vai prevenir Que isso aconteça E acabe Perdendo o controle Do design Do sistema Design Que eu falo É de arquitetura Mesmo Tá? Onde que a gente Define isso? No nx.json Eu vou mostrar Prática já Já Estou só Fazendo um overview Então Lá no nx.json A gente define Os projetos Isso é automático A gente só define Isso aqui E na hora da criação Só E Outra coisa Muito interessante Também Que ele faz É Afetados Como a gente Está trabalhando Com todos os projetos Em um único repositório A gente não quer Fazer o build De tudo Certo? Toda vez Que mudar alguma coisa Eu vou ter que fazer O build de tudo Não A gente vai fazer O build Somente dos projetos Afetados Tá? Então a gente pode fazer Executar Uma tarefa Que verifica Quem foi Afetado Por aquela alteração Que você fez Eu alterei Aqui Eu alterei Essa parte Do meu código Que está nessa biblioteca Quem usa Essa biblioteca? Ah Então somente Essas que vão ser Buildadas também Porque elas são afetadas Vamos executar Teste Para elas Vai fazer muito mais sentido Daqui a pouco Tá? Então tem De aplicativos Bibliotecas Aqui ele executa Todos esses Para aplicativos E bibliotecas E aqui já é Um outro target Que é o build Ou testes end-to-end Ou testes unitários Ou limite E o grafo de dependência Esse cara aqui É sensacional Vocês vão ver E esse aqui Executa tudo Tá? 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 Esse cara aqui Formata Para a gente O texto Ah, a sintaxe está ruim Dá mal trabalho Ah, mas tem o Shift Alt F Ele formata tudo Tudo bem Mas esse aqui Formata o projeto inteiro O repositório inteiro Ele passa formatando tudo Com preview O primeiro Ele faz a formatação Mesmo escreve Né? Tá repetido ali Tá já apertado Tudo bem E esse aqui O check Ele só verifica Quais arquivos estão errados E esse cara aqui Que é o que eu falei Que é muito interessante A gente consegue visualizar Isso em gráfico As alterações Essa aqui Por exemplo Eu criei Um aplicativo Angular Chamada Admin E ele tem aqui Uma feature Onde recebe É a minha main O home E ela Também tem Profile Se não tiver logado Vem aqui Para autenticação Né? E ele tem uma conta Também E essa conta Tem configurações Só que ela fica Separada já Né? Eu só uso ela Não tem uma rota Para ela E ele tem um domínio Todos usam o domínio É a ordem De dependência Que a gente pode Evitar Ser usada Com limite Então Ele faz cache Também Mas eu vou mostrar Tudo na prática Agora Tá? Não quero deixar Isso maçante Criando o workspace O layout O layout O workspace Conduzindo uma boa Arquitetura Né? A gente pode Como é grande O projeto Deixar ele Bem localizado Fácil de identificar Mais plano Que a gente conseguir Com organização E direto Né? Então Vamos lá Vamos mostrar Esse aqui na prática Obrigado Obrigado Obrigado